É, meus amigos, o tempo vai passando e, aos poucos, a galera lá do iBalist vai lançando mais algumas coisas relacionadas à Mortal Kombat Trilogy 4K Remake, como vocês queiram chamar aí, desse projeto delicioso que eles estão fazendo como fãs de Mortal Kombat que eles são. E, recentemente, eles liberaram mais algumas imagens ali de cenários e personagens que nós iremos mostrar aqui pra vocês, comentar um pouquinho e trazer essa parte de questão de desenvolvimento também de jogos, que é muito interessante. E eu não estou sozinho, porque eu estou aqui com o meu brother Alanius, que vai se apresentar aí pra vocês e tal, que também é um especialista em desenvolvimento de jogos, digo mesmo. E aí, manos, hoje Alanius remodelado aqui pra vocês. Exatamente, rapaz. Alanius aí que manda de desenvolvimento de jogos, poder trazer um conceito mais apurado da parada aqui pra nós, nós vamos mostrar pra vocês, entendeu? Então, já aproveita aí pra poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Isso é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, pessoal. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela pra poder mostrar pro povo aqui o que que tá rolando, o que que eles liberaram recentemente. Já está aparecendo aí na tela pra vocês. O Just M Column, que é um perfil no Twitter aqui, ó, como vocês podem ver, tá aparecendo aí também, ó. Ele trabalha lá no iBalish, que tá trabalhando nesse projeto do Mortal Kombat HD e tal. E ele tá postando recentemente aí no seu perfil alguns conceitos de cenários que ele tá fazendo pra esse projeto, entendeu? E aqui vocês podem ver um conceito inicial do cenário Soul Chamber, muito famoso aí nos clássicos do Mortal Kombat, e a forma como eles estão fazendo tanto esse quanto outros cenários, entendeu? E eu tava até comentando com Alanius, que eu achei bem interessante, porque eles estão pegando, como vocês podem ver aí, né, nas bordas aqui da imagem, o cenário clássico que a gente conhece lá do Mortal Kombat 3 e fazendo a remodelagem em cima, né, Alanius? Porque eles vão usar basicamente a mesma perspectiva. Claro que eles vão alterar a resolução. Não é à toa que eles colocam um 4K, estão usando um Real Engine 5 e tal. Então, assim, o negócio vai estar com uma resolução bem maior ali do que a gente conhece. Mas é interessante eles pegarem esse modelo pra poder fazer um negócio exatamente igual, né, brother? Eu acho interessante, né, porque se você pega o primeiro, o próprio modelo que ele tá mostrando aí, você vê um cenário que foi desenhado. Era um gif animado, como eu falo assim. Ele não era em 3D, ele não tinha um modelo ali poligonal e nada disso. Então, dá pra ver, assim, o nível de carinho que eles têm com o projeto, né, a ponto de não só restaurar a arte 2D, mas de refazer completamente o cenário, utilizando aí as tecnologias que a gente tem hoje, né? Eu achei isso muito legal da parte deles. Dando spoiler, né, a gente vai ver que tá ficando muito bom. Isso daí é só um rascunho ali, né, pra gente ter uma noção de como é que ele tá trabalhando em cima, que, cara, é uma iniciativa muito boa, sabe? Sim, exatamente. E como o Alanis falou, revelando aqui o spoiler pra vocês, que é a próxima imagem, no caso, né, um pouco depois ele postou uma outra imagem de como é que tá ficando um pouco mais avançado isso daqui que eles estão fazendo, ó. Veja só como que tá a parada agora, entendeu? Eles avançaram um pouquinho mais aí e tal. E a gente pode ver, se comparado à imagem anterior, que agora tá com um nível muito maior de detalhes, não tá aquela coisa lisa, assim, tem mais relevo, vamos dizer. E eles estão trabalhando mais nesse aspecto aí de trazer o 3D, não é uma coisa, assim, desenhada pra essa imagem, pra esse cenário, né? Eu vou dizer pra você que tá ficando muito da hora, né, Alanis? Imagina esse negócio com cores mesmo, assim, mais vivas, né, trazendo desse aspecto 3D. Como é que vai ficar esse negócio no final, cara? Eu acredito que eles conseguiram, como fãs do game, eles devem ter estudado muito os cenários e tal, e eu acho que eles conseguiram meio que capturar a intenção dos caras na hora de reproduzir essa figura aí, por exemplo, nesse rosto gigante aí. Porque a impressão que eu tenho é que na versão final ali, com as cores e tudo mais, ele vai ficar realmente mais ameaçador do que era em 2D ali no desenho. Porque antes você tava jogando, você viu o cenário ali e tudo, mas não tinha tanto impacto, assim, a imagem, né? Da forma como ele tá trabalhando, né, o cuidado ali que a gente vê no detalhamento do próprio modelo, né? Eles vão fazer um negócio que vai ficar muito bom. E sim, vai ficar melhor do que era. Não, isso aí sem sombra de dúvidas, cara. A gente vê isso daqui na perspectiva de fundo ali do cenário, quando a gente estiver jogando, vai realmente causar um impacto, vai ficar mais vívido, assim, na memória. Vai ficar mais aparente, assim, né? Quando a gente estiver realmente ali na luta, as coisas rolando e tudo mais. E aí, Alanis, nós temos uma outra coisa pra poder mostrar pra galera aqui, que é relacionada à nossa querida Shiva. Nós trouxemos aqui num vídeo pra vocês, tem um tempinho, uma modelagem 3D dela, da Shiva clássica, né? Apenas do rosto. Mas agora, nós temos uma modelagem 3D dela por inteiro, Alanis. Como vocês podem ver aqui, nossa querida Shiva do classicão mesmo ali, cara. Mortal Kombat 3, totalmente modelada em 3D. O cara que fez isso daqui e postou no seu Twitter, eu dei uma pesquisadinha lá, no perfil dele do Twitter, pelo menos, ele só fala que ele é um designer de personagens 3D. Ele não cita que é da Ebalite, alguma coisa do gênero, mas os caras responsáveis ali, pela empresa e tal, que estão fazendo o projeto, retweetam muita coisa que ele faz. Então pode ser que ele trabalhe lá, mas não divulgue, ou então ele faz esses modelos pros caras. Não sabemos. O importante é que ele trouxe esse modelo aqui pra gente, postou na internet, e ficou da hora pra caramba, né, Alanis? Essa Shiva aqui do clássico é uma Shiva que a gente sabe mais sexualizada, porque essas fitinhas aqui, né, poxa. E a gente sabe que tem pessoas aí como o Guru, amigo nosso, que, poxa, ele disse que pegaria de vora, então a Shiva... A Shiva, então, nossa, né? Mas é... Brincadeira, viu, Guru? Foi só uma zoeirinha de leve aí, com base em uma frase sua de muito tempo atrás. Nunca mais esquecerei. Mas falando um pouco, né, da personagem ali, você sabe, o que me faz... Eu vejo nessa reprodução em 3D, e eu começo a refletir em cima do que que deve pensar a galera da Netherrealm Studios, sabe? Porque se você pega Street Fighter, por exemplo, você vê o Gaio, o Sagat, o Vega, o Ryu, todos os personagens novos que apareceram e tal, você pega do primeiro Street Fighter até agora, você tem uma melhora, né, uma evolução ali na tecnologia e tal, mas as características do personagem são as mesmas, entendeu? O Ryu que tá lá atrás, o Ryu que tá aqui na frente, é o mesmo Ryu. Você olha e fala, não, é o Ryu, beleza, tá tudo certo e tal. Agora, se você pegar o Scorpion, por exemplo, dependendo da cor que você utilizar do Scorpion ali, se você chega e pega o Scorpion do primeiro Mortal Kombat, pega o Scorpion do Mortal Kombat 11, e apresenta pra um carinha que não conhece a franquia e fala assim, e aí, é do mesmo jogo? O cara fala, não, não é, entendeu? O cara não fala que os dois são de Mortal Kombat, porque a diferença no design do personagem mudou absolutamente. Alguns deles chegam no nível de quase que descaracterização, tanto que eles ficam reconstruindo os personagens e tudo mais. Não tô falando que os designs atuais são ruins, a gente fez vídeo comentando o design de praticamente todos eles quando foi saindo, detalhando as inspirações e tudo mais conforme eles iam divulgando ali. Não é nesse sentido que eu tô fazendo a crítica. A crítica é no sentido de não ter nenhum tipo de vínculo com o passado da franquia. Não, assim, eu acho que eles têm um carinho muito legal com os personagens em termos de atualização deles, assim, pra essas versões novas, porque eu gosto pra caramba de muitos dos designers novos, né? E eu acho que eles trazem esse sentimento de clássico pra gente justamente nas skins. Todo jogo de Mortal Kombat é assim, eles dão uma repaginada no personagem ali, muda a roupa, muda um pouco a aparência, o que é normal, porque antes eles faziam um negócio lá com sprites e tudo, agora eles fazem captura de movimentos com pessoas mesmo pra poder dar vida a esses personagens. O Mortal Kombat 11 é um grande exemplo disso. Mas eles sempre trazem como alternativos ali, né? Skins alternativas, no caso, essas roupas clássicas que a gente tanto conhece. Tanto pra Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Kitana, Milenas, os personagens clássicos todos ali que a gente conhece dessa era, né? Do Mortal Kombat 1, 2, 3 e tudo mais, eles sempre dão um jeito de trazer. É, nesse sentido eu concordo com você, eu dou o braço a torcer nesse sentido, que sim, por meio das skins eles demonstram mesmo um carinho aí pelo passar da franquia, né? O Ed Bon mesmo comentou que ele queria skin dos caras do arcade, né? Eu acho que na verdade acaba sendo uma consequência de usar ator, vai usar a imagem da pessoa, então você precisa pagar direito de imagem, esse tipo de coisa, porque você não vai tirar uma foto minha e sair colocando em tudo quanto é jogo, sem a minha permissão. Então tem um monte de coisinha nesse sentido, né? Algumas situações, no caso dessa Shiva, por exemplo, eu vejo que algumas coisas eles distoam muito, tá ligado? Eles vão muito longe, mas não fica ruim. É só uma reflexão aí de alguém que gostaria que a coisa ficasse mais próxima do que era, entendeu? Tem realmente alguns personagens que a remodelagem que eles fazem ao longo do tempo aí e tal, dá uma distanciada realmente do que a gente vê ali da era clássica. Não são com todos, obviamente. Alguns aí ainda continuam muito parecidos. Pega o Liu Kang, por exemplo, entendeu? Uma coisa que muda muito no Liu Kang é o rosto, que fica meio esquisito lá. O cara chupou um limão no Mortal Kombat 9, aí melhorou no Mortal Kombat X ali, parou de chupar limão, aí no Mortal Kombat 11, pô, aí ficou da hora. Virou um Whindersson, é, como muita gente fala, sacou? Então, a questão do rosto é realmente uma parada muito aparente, mas... Eu não ligo do Liu Kang, estaria já quietinha, porque, né... O cara sente frio também, né, mano? O cara tem poder. Exatamente. O cara sente frio. Exatamente, velho. Não duvido, não, é que sente frio. E aqui, ó, nós estamos mostrando pra vocês, meus amigos, um outro modelo 3D da Shiva. É a mesma Shiva, na verdade, só que num ângulo diferente daquele lá que a gente tava mostrando pra vocês. Aqui, já mais em termos de movimento e tudo, ficou muito, muito da hora, cara, essa modelagem. Ela tá praticamente pronta ali, é só eles pegarem isso daqui e colocarem lá no Mortal Kombat Trilogy. Olha só, a gente já tem esses modelos de personagens aqui do jogo, que a gente já mostrou pra vocês. Olha só esse escopio, esse baraco e tal, como é que tá, entendeu? Tá muito, muito da hora. Mano, é só eles pegarem essa Shiva do jeito que tá aqui e botarem aqui. Acabou. Tá pronta. Não precisa fazer nada. Faz o rigging lá pra animação e já era. Eu concordo que é só eles comprarem e usar, porque, na moral, tá perfeito, sabe? Tempo que os caras ganham aí pra não precisar refazer o personagem ali. Pois é, cara. Realmente tá muito da hora esse projeto aí, meus amigos. Vamos esperar agora por mais informações aí. Quem sabe um vídeo de gameplay pra gente poder vislumbrar aqui esse jogo com gameplay vivido pra nós aqui, com essa qualidade deliciosa que a gente tá vendo aqui nos vídeos, entendeu? Então agora deixem aqui embaixo nos comentários, pessoal, o que vocês acharam aí dessa modelagem do Soul Chamber, a forma como eles estão fazendo cada uma delas, respeitando bastante o material original, claro, né? Essa modelagem da Shiva também que a gente trouxe pra vocês, o que vocês acharam? Se pra vocês também é só pegar e botar ali, já era. Deixa aqui embaixo suas opiniões sobre isso, sobre o projeto, o que vocês estão achando. A gente vai adorar ver de cada um de vocês aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui. Um beijo pra todos vocês aí, ó. Até mais! Vamos! Tchau! 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 Tchau!